A Mãe, claro! Acho que quer dizer... Sei, filho! Está engraçado, claro! Não! 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 Ah, por favor! Deixa-o ir! Precisamos fazer isto! Como é que se obtia tão forte? Não é que isto nunca aconteceu e espero nunca aconteceu. Sim, pai! Sim, pai! Desculpa! Volte-te! Não! Eu não encontro a farineira! Isto é muito importante! O que é? O que é? O que é isto? Podia falar com ele? Não vale a pena fingir que não está a ouvir! Eu sei que o senhor sai! Não quer deixar-se o contacto! Não tenho contacto! Grande! Não tenho malta! Nem malvada! Nem nada! Nem nada! Podemos marcar-me? Sim, pai! Vai deixar morrer? Claro, agradeço! Não! Não! Podemos marcar-me! Um... Não!